Música Não há registro da Copa Europeia Sul-Americana de 1981, conhecida como Copa Toyota, no arquivo de Mundial de Clube no site oficial do torneio. Portanto, a FIFA não reconhece o título de 1981 do Flamengo como Mundial de Clubes. Acesse o site da FIFA que está na descrição do vídeo e comprove.